Fala minha gente que acessa o canal Wellington Jr. Acessibilidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma regravação. Sim, é isso mesmo. Regravação porque eu, Lucas de Oliveira, havia gravado um demonstrativo, uma gameplay na verdade, do jogo boliche acessível. Só que agora eu vou regravar, beleza? Para quem ainda não acompanhou, né? Ainda mais neste calorão que está fazendo aqui a Raial do Cabo. Clima, localização atual, a Raial do Cabo, temperatura atual 29 graus. 29 graus, quase 30, mas enfim gente, ok vamos, bora para cima. Bom, o link do jogo eu vou disponibilizar na descrição e no primeiro comentário fixado via Google Drive, tá certo? Canais parceiros, eu já vou falar porque agora o que interessa é o que? Jogar, não é verdade? Então bora lá. Eu vou abrir o jogo, né meu? Ah, lembrando que esse vídeo não tem edição, que é gameplay, né? Conforme vocês já sabem. Desculpa aí a notificação, mas vamos lá. Bom, preciso explicar algumas coisas para vocês. O jogo não é muito complicado, tá? Então, se atente aos seguintes detalhes. A miragem, né? Das bolas, que são correspondentes aos pinos, certo? Então, com isso, você tem que se concentrar no centro da tela, tá? Porque aonde vai estar os pinos em que você deve arremessar? São dez e o objetivo é você arremessar esses dez pinos nas duas rodadas. Quase que não sai. E meu Deus! Tanto tempo sem gravar aqui para o canal. Canais parceiros, espaço, APK e programas. Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil, que é o meu mesmo. Que é o meu mano é, então vai disponibilizar na descrição. Larissa Magalhães, Chilocos, do BC e Bumboa. Estou falando demais. Jogo de boliche acessível. O dedo é só com o dedo. Nível 1. Para jogar, você tem que pôr o dedo na bola e deslizar o mais rápido possível para a direção que quer arremessar. Acima no centro estão os dez pinos que você tem que derrubar. Acomodando os pinos. Coloca os fones e vem com a gente. A bola está para baixo no meio. É a sua vez de jogar. O que eu recomendo? Deixar o aparelho na... Vertical. Na horizontal funciona? Funciona. Mas, se vocês quiserem fazer o teste, ó. Força, 89. Você derrubou nove pinos. Quase. A bola está para baixo no meio. Ó. Está para baixo no meio. Agora, eu vou pegar essa mesma referente e vou deslizar com toda a força. De baixo para cima, ó. Força mais de 100. Aê. Você derrubou todos os pinos. Spar. Acomodando os pinos. Agora é o adversário. Agora é a vez do seu oponente. O oponente como é? Força, 37. O adversário não derruba nada. Para, fraco. Ó. Tá bem. Força, 64. O adversário derruba... Seis pinos. Só isso? Placar parcial do jogo, um. Você tem... Dez pontos. O oponente tem... Seis pontos. Acomodando os pinos. A bola está para baixo no meio. Ó. É a sua vez de jogar. Ó. São dez pinos e você deve... Deslizar de baixo para cima. Dez vezes nas duas fases, como disse. Porque a primeira é uma bola vermelha e a segunda é uma bola azul. Ok? Só para deixar claro aqui. Força mais de 100. Você derrubou todos os pinos. Strike. Strike. Acomodando os pinos. Agora é a vez do seu oponente. Força, 79. O adversário derruba... Nove. Pinos. Força, 32. O adversário não derruba nada. Placar parcial do jogo, dois. Você tem... Trinta pontos. O oponente tem... Quinze pontos. Acomodando os pinos. A bola está para baixo no meio. Ó. É a sua vez de jogar. Ele multiplica por dois, tá, gente? São... Geralmente, ele deveria falar vinte pontos. Só que ele vai... É... Impar, né? No caso, dez, trinta, cinco e cinquenta. Né? Não vai... Vai poupar ou divide, né? No caso, divide não. Ei, meu Deus. Multiplica por dois, só que pula... O dois, quatro e seis e oito. Né? Então... Vai por impar, na verdade. Então, vamos lá. Vamos embora. Partiu. Você derrubou todos os pinos. Strike! Acomodando os pinos.